Fala pessoal, tudo bem? Vamos então aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui vamos fazer uma prática junto. É um treino, é um exercício e já é uma dica para você que está começando a fazer locução. Bom, vocês sabem que locução é uma coisa prática. Para você aprender, você tem que praticar. Até tem teoria? Tem, porque envolve técnicas de interpretação, tem a questão de cuidar da dicção, da pronúncia. Pausas, respiração, tem momentos adequados para respirar, tem pausas que são para respirar, outras não são necessariamente para respiração. Mas tem pausas que servem apenas como uma ferramenta, um elemento da própria interpretação. Então existem, sim, técnicas para fazer uma boa locução. Porém, você só vai aprender, você só vai desenvolver a sua habilidade de fazer locução se você praticar. Então assim, você vai na internet, digita qualquer empresa, vai para o site da empresa e ali você vai encontrar textos. Por exemplo, botei aqui, Shellbox, é uma promoção da Shell, participe do Shellbox Club. Então você pega e usa o texto do site e manda ver, assim você treina a sua locução. Por exemplo, aqui eu tenho, participe do Shellbox Club. O Shellbox Club é um novo programa de fidelidade do app. Quanto mais Shellbox na sua rotina, mais benefícios para você escolher. Falando da interpretação desse texto, lembrando que isso aqui é um texto publicitário, é um texto publicitário. Não é necessariamente um comercial, uma propaganda que cabe lá em 30 segundos, por exemplo. No caso aqui desse texto, ele cabe bem naquele tipo de texto instrucional. Instrucional, que leva a instrução, que está mostrando como se faz. Está instruindo. Então cabe bem nesse tipo aqui, porque no caso eu fui direto no site e está lá o clube de benefícios, Shellbox Club. Então vamos lá, participe do Shellbox Club. Participe do Shellbox Club. Está convidando. Então, essa palavra participe, para fazer a leitura dessa palavra, participe, e é um convite, lembre disso na hora de interpretar. Participe. Participe do Shellbox Club. Viu como é? Participe. É a mesma coisa se for um texto, um outro texto, onde tenha, venha, venha conhecer, percebe? Venha conhecer. Ou, às vezes, o texto é não perca, não perca. Percebe? Olha como vai no agudo. Não perca. Participe. Venha conhecer. Olha como sobe o agudo. Venha conhecer. No caso aqui, participe. Participe do Shellbox Club. O nome do programa aqui de benefícios é Shellbox Club. Então, a gente tem que pronunciar isso aqui direito, para parecer. A dicção tem que estar, ó, tinindo. Participe. Convite. Participe. Agora o nome do negócio, o nome da coisa, do produto. Participe do Shellbox Club. Do Shellbox Club. Aí vem o texto. Texto corrido aqui. Vai explicar o que quer. O Shellbox Club é o novo programa de fidelidade do app. Quanto mais Shellbox na sua rotina, mais benefícios para você escolher. Percebe? Ó. Quanto mais Shellbox, quanto mais Shellbox na sua rotina, eu estou evidenciando bem aqui, tá? Quanto mais Shellbox na sua rotina, mais benefícios para você escolher. Ou, mais benefícios para você escolher. Lembrando que a interpretação não tem um jeito único, um jeito só que é o correto. Tem formas que podem ser feitas, né? Descendo o texto, eu tenho aqui, ó. Como fazer parte do clube? Aqui não é uma pergunta, né? Então, se não for fazer pergunta, pode ser interpretado assim. Pode ser lido assim. Como fazer parte do clube? Como fazer parte do clube? Aí vai. Baixe o app e realize o seu cadastro, caso ainda não tenha. Tá, eu li errado. A frase completa é, baixe o app e realize o seu cadastro, caso ainda não tenha. Aí continua. Em seguida, em seguida, vá até a página de entrada do app e clique em Quero Participar. Quero Participar, Quero Participar, Shellbox Club. Estou achando esquisito, estou achando estranho, mas é assim que está aqui. Clique em Quero Participar, Shellbox Club. Até o texto aqui, deixa eu ver se isso aqui copia. Se isso aqui copiar, eu coloco aqui na descrição do vídeo, você pode até acompanhar ali. Dá para copiar, eu vou colocar, tá? Vou colocar na descrição do vídeo. É, aí seguindo. Pronto, agora é só usar o Shellbox para juntar seus pontos. Pronto, pronto. Lembrando uma coisa, a locução que eu estou fazendo aqui, ela é mais assim descontraída, mais solta, mais leve. Não é aquela coisa quadradona, sabe, de locução mais antiga. Se eu fosse fazer naquele estilão antigo, mais quadrado, que é tudo certinho, pá, 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 né? Seria uma coisa tipo assim, baixe o app e realize o seu cadastro, caso ainda não tenha. Em seguida, vá até a página de entrada do app e clique em Quero Participar Shellbox Club. Pronto, agora é só usar o Shellbox para juntar seus pontos. Aquele estilão clássico, né, de locução. Mas não, desde o início lá, optei por uma coisa mais solta, mais leve. Então, mudei. Baixe o app e realize o seu cadastro, caso ainda não tenha. Em seguida, vá até a página de entrada do app e clique em Quero Participar Shellbox Club. Pronto, agora é só usar o Shellbox para juntar seus pontos. Percebe? É diferente, não é? Você percebe a diferença? Você prefere qual? O estilão clássico ou o estilão assim mais leve? Escreve aí nos comentários. Quero saber a sua opinião. Deixa eu ver se tem mais texto bom aqui para a gente treinar. É, tá legal isso aqui, ó. Junte pontos no Stix no Shellbox Club. Abasteça pagando com o app Shellbox. Ganhe pontos Stix no Shellbox Club e troque por benefícios exclusivos. Continua, ó. Abastecendo e pagando pelo app Shellbox, você ganha pontos Stix e tem acesso a diversos benefícios nos diferentes níveis do programa de layout. É uma frase comprida aqui, ó. Frase comprida, tem que tomar cuidado. E tem acesso a diversos benefícios nos diferentes... Depois dos benefícios, acho que é bom respirar. Senão vai faltar fôlego no final. Isso é uma coisa importante. Abastecendo e pagando pelo app Shellbox, você ganha pontos Stix e tem acesso a diversos benefícios nos diferentes... E tem acesso a diversos benefícios nos diferentes níveis do programa de layout. Tá. Acho que eu peguei a ideia aqui. Abastecendo e pagando pelo app Shellbox, você ganha pontos Stix e tem acesso a diversos benefícios nos diferentes níveis do programa de layout. De layout. Teria que ver bem a pronúncia desse programa de layout. Acho que é assim, né? Ao aceitar participar do clube, você inicia no nível 1 e pode subir ou descer a cada mês, podendo utilizar de benefícios personalizados definidos para cada nível. Ao aceitar participar do clube, você inicia no nível 1 e pode subir ou descer a cada mês, podendo utilizar de benefícios personalizados definidos para cada nível. Percebe? Ó, até fica aqui uma coisa interessante para você Eu estou gravando aqui e direto Eu não tinha lido tudo que eu estou gravando aqui Eu não li tudo, só o iniciozinho Quando eu fui procurar lá no início, eu vi Ah, isso aqui é bom E estou descendo aqui o site, ó Consegue pegar um pouquinho aí, né? E então você está vendo na prática, na realidade Como que funciona aqui a gravação, né? O que que acontece comigo? Peguei o texto, não tinha lido, então você acompanhou aí Eu fui lendo ali e eu pensei, poxa, eu li errado E tive que parar, ler o texto quieto Sem fazer a locução, para pegar a ideia E essa coisa de pegar a ideia, de captar a ideia Ela é muitíssimo importante Porque na locução, locução comercial, locução publicitária Ou até narração de vídeos Se você tem um canal no YouTube, você vai narrar o seu vídeo A primeira coisa é você compreender o texto Saber do que trata o texto Pode parecer, ah, mas é óbvio, é lógico Pois é, só que é claro que você vai entender o que trata o texto Mas muito além disso, você tem que captar o propósito daquele texto Que é convencer alguém de alguma coisa Geralmente é isso, no caso de locução publicitária, né? Vai convencer alguém Então você tem que imprimir Na sua locução, você tem que expressar Justamente tudo aquilo que o texto está colocando Por exemplo, aqui Ao aceitar participar do clube Está explicando, né? Isso aqui é um texto explicativo, de instrução Ao aceitar participar do clube Você inicia no nível 1 Lembrando, é explicação Então, tem que ser didático A sua locução tem que ser didática Didática no sentido de que O próprio texto tem que ser didático Porque ele é explicativo Poxa vida, né? Se não for didático Mas quem for fazer a leitura A gravação desse texto Quem for fazer O locutor Ou o narrador Tem que entender Que ele está pegando o texto Que às vezes o texto foi caprichosamente escrito Produzido Pensado Foi entregue para o locutor Ou para o narrador Agora, esse locutor Ele tem que Ser uma peça fundamental É a peça final Um instrumento final Que é, na sua expressividade Passar a ideia do texto Então, vamos lá Ao aceitar participar do clube Você inicia no nível 1 E pode subir ou descer a cada mês Podendo utilizar de benefícios personalizados Definidos para cada nível Se pegar outro trecho lá em cima Abasteça pagando com o app Shellbox Ganhe pontos sticks no Shellbox Clube E troque por benefícios exclusivos E troque por benefícios exclusivos Percebe? É aquela coisa Tem que pegar a frase E pensar Essa frase O que ela significa? Qual é o É a emoção que eu coloco Para falar essa frase Sabe? Essa é a ideia Abasteça pagando com o app Shellbox Ganhe pontos Ganhe pontos É coisa boa Abastece e vai ganhar Ganhe pontos sticks no Shellbox Clube E troque por benefícios exclusivos E troque Agora vem o benefício A recompensa E troque por benefícios exclusivos Carro de som passando aqui Ah, é de circo, né? É um circo que tem aqui na cidade Carro de som passando aí, ó Pois é Quem é que grava carro de som? Locutor Você quer ser locutor? Uma boa dica Começar com carro de som Faça contato com o pessoal Um elefante aí na rua, né? Você faz contato com o pessoal Que trabalha com carro de som Som volante Moto som Oferece o seu serviço Quer começar na locução? É um bom caminho No caso do circo Eu acho que é o próprio pessoal do circo Que faz, né? Que anda com um carro próprio Pela cidade Eu acho que Acho que geralmente é assim É um carro que carrega Um elefante atrás Bom Nossa Treze minutos de vídeo Vamos parar por aqui Então esse é um vídeo Que se você chegou até aqui É porque você está muito interessado E aproveita tudo, né? Espero que tenha gostado E se você quer aprender locução De forma mais agressiva Mais veloz Entre em contato comigo O meu contato do WhatsApp Está aqui na descrição do vídeo E você sabe que eu ofereço Curso com mentoria Atendimento individual E aí você aprende mesmo Porque você vai praticar Recebendo orientação É Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Um abração para você Um abraço apertado Sucesso para você